E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da GAMES e GAMES com o Playstation VR. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje é o Lux Stereo. É isso aí, recebemos o Lux Stereo para fazer análise aqui. E eu vou dar as primeiras impressões aqui para vocês desse jogo que a gente joga com o DualShock normal. Ou para você que tem o Playstation 5, já pode jogar com o controle normal também, beleza? Vou iniciar o jogo aqui, mas antes disso não esqueçam de deixar o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações para quando tiver um vídeo e uma live nova aqui, beleza? Cara, as primeiras impressões aqui já estão achando lindo. Olha que bonitinha essa raposa, velho. É tudo, tudo, nossa, parece aquelas mesmas de aniversário, sabe? Lindo, lindo mesmo. Vamos lá. Linguagem, inglês, francês, alemão, não sei o que e espanhol. Não, inglês mesmo, né? Começando o Lux Stereo aqui na Gamers & Games, primeiras impressões. Olha isso, cara, como é bonitinho isso aqui. Olha ele aqui. Lucky and Piggy are the best of friends. Yeah. Oh, dear. They curl up to sleep when the day ends. But Laura crept in, looking for a treat. And took Mr. Piggy as something to eat. Mommy. Pig gave a yelp, and Lucky leapt from bed. He raced off to help. I'm coming, Piggy! I'm coming! As the wily gloop fled. A golden coin trail showed him the way. This is Lucky's tale. And it's time to play. A golden coin trail showed him the way. Cara, legal. Gostei, não precisando entender muito de inglês, pra gente entender que ele tem que salvar o porquinho dele, amigo dele, né? Olha, ganhei um troféu, já logo, cara. Cara, que lindo isso. Oi! Nossa, olha, cara. Ah, gostei do controle, né? Já gostei do controle. Parece que eu tô numa mesa de aniversário, assim, cara. Chega com aquelas maquetes, sabe? É muito nítido aqui dentro. Não tem nada embaçado. Opa, ó. Coisa... Opa, deu um baratinho aqui agora, hein? Ele anda junto com a câmera, é meio esquisito. Como é que é, Berson? Ah, tá na parra aqui. Ah lá. Bom, achei um secretinho já aqui embaixo, hein? Ó, 5, 6. Mas, nossa, é meio estranho ele andar com a câmera, assim. A gente tá acostumado a jogar, tipo, o Astrobot, né? A gente vai pra frente. Isso aqui, a gente tá indo meio de lado, é meio esquisito de jogar. Mas é lindo aqui dentro. É, que você não é acostumado a mim, eu acho. Olha, é tudo muito bem feitinho. Olha só. Muito legal, gostei. Controle fácil, X pula. Quadrado da rabada. Bolinha pula também. Dois pulos, apertar duas vezes o pulo. Triângulo da rabada. R1 e R2 não fazem nada. É simples. Simples pra caramba. É aquele jogo que dá vontade de pegar todos os colecionáveis. Eita. Olha. Bem legal, ele ensinando a jogar o tutorialzinho básico, né? Olha lá, dois pulos agora. Ele parece um jogo feito do Dreams. Bem feito. Não tem aquela textura do Dreams, assim. Pra quem já jogou Dreams no VR, sabe como que é. Muito legal aqui dentro. Gostei. O gráfico dele tá me lembrando muito o Trovo. Como é que chama? Trovo, não. É... Caramba, aquele jogo que foi feito pelos criadores de Rick and Boy. Esqueci agora. Ah, eu peguei uma bolinha. Uia. Tá, pega a bola e joga nos bichinhos. Ah, mas... Bichinho, bichinho. Vai bater no bichinho, bichinho. Vai bater, não. Não gruda na parede, velho. Certo. O box tem primeiro, né? Por cima. Musiquinha feliz, agradável. Engraçado, né? Eles fazem jogos pra criança, jogos pra criança, mas criança menos de 12 anos não pode usar VR, né? Segundo o manual de instrução, né? Mais corações, mais moedas. Nossa, é muito legal. Tipo assim, ó. Eu gosto muito de falar proporção, tá? Ele, aqui na minha frente, aqui, ó. Bem assim, tá aparecendo aqui. Opa! Emporrei ele. Tem que correr. Acho que é impossível demais, né? Aqui, ó. Ele tá aparecendo mais ou menos nessa altura, assim, ó. Tem que dar altura do controle aqui, ó. Mais ou menos assim. Daqui onde eu tô até aquela porta ali, tá dando mais ou menos uns 3 metros de... De... Distância. Opa! Bônus! Olha, cara! Ah, é muito legal, velho. Opa! Agora ele ficou pequenininho, hein? Cadê esse tamanho agora aqui, ó. Opa! Nossa! Adorei, cara! Ok mesmo! Aquele jogo despretensioso. Você não precisa se matar pra jogar, ficar pensando demais. É esse tipo aqui, ó. Você vai andando, batendo minutinho. Olha, parei aqui agora. E olha lá. Vai dar um minutinho. Eita! É isso, mano. Vamos poder. Um diamante aqui. Acabou a porta. Ele é uma... Tá felizinho esse bichinho, olha só. Você bate nele e fica mal triste, cara. É, eu fiquei... Eu tô meio estranho, assim. Porque, ó. A câmera se mexe sozinha, às vezes. Tipo, a câmera não vai atrás dele, sabe? Ela se mexe... Ela mexe sozinha, né? Ele é meio estranho. Então, às vezes, você fica meio... Uh! Parece que... Quando o VR tá desfocado, assim, fora da câmera. É isso que eu tô sentindo. É isso que eu tô sentindo. É, eu não vi, né? Tá bom. O VR 2, ó. Prova. Beleza, sim. Dá umas explosões, né? Não é lindo, né? O cara já vem com isso. Esqueci nada aqui não. Bem legal, olha isso. Olha o tamanho disso, cara. Que legal. É bem legal, viu? Bem legal mesmo. Parece... Ah, é um negocinho tipo... O que é o VR 2, né? Aí, pegou todas. Pega a moedona lá no final. Moedona. Nossa, bem legal aqui dentro, viu? Olha o presentinho aqui embaixo. Uh! Ah, que legal. A câmera bate. Nossa. Aí, ó. Tipo assim, agora ela voltou, ó. Encontrou o presente. Aperte o triângulo no storybook para ver o seu presente. Storybook. Ah, ah! O que o senhor não faz sorrir? Cu, 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 cu. É, eu deveria ir por cima primeiro, né? Eu esqueci o negócio brilhante lá. Só que agora não tem que me voltar. Tudo bem. Ah, morri. Ah, agora eu volto, né? Opa. Eita, sim. Nossa, eu botou tudo. Então, vamos lá. Vamos rapidinho. Oh, yeah! Não entendo por que essas daqui estão... Estão transparentes, viu? Ah, e os diamantes também... 200, 200, não entendo por que que estão transparentes. Ah, é mó feliz. Lagarquinha, é mó feliz. Eu vou lá e rebando pra ela na porrada. Olha, amassei ela, que legal. Ó, quem tem o Gustavo Sickness pode ficar um pouquinho do lado jogando, viu? Mas, qualquer coisa. Eu acho que é a questão de acostumar, eu acho que é para não estar em pé, né? É um buraquinho tipo do Mario, assim, um cano. Olha lá, é bônus. Cara, eu achei muito legal assim, pequenininho também, viu? Coloquei! Olha, ele é feitinho. Opa! Ele é cheio dos movimentinhos, ó. Opa, morreu! Eu ia colocar ele na beira, só para vocês verem ele fazendo assim, uou! Ah, mas voltou aqui. Cheio de voz, cheio de... Nossa, que cheio, cara! Gostei, se você não está entendendo um jogo feliz... Olha lá, uou, quase que ele cai. Um jogo feliz, descompensado, é esse, cara. Ah, saiu do mato, cara, perto do presente. Olha lá, uou, quase que ele, cara. E aí, eu vou até mostrar para os seus amigos, sabe? Não dá pra você falar como é que é, assim, na TV, no vídeo que eu tô mostrando pra vocês, nada, nada não para com o estádio. Nossa, amassou, cara. Olha que legal, tem o movimento de você bater o rabo nela e ele sai voando. E tem o outro de amassar. Que legal, cara. Ah, virou uma moeda. Ah, caiu lá embaixo. Ai, que legal, velho. Puta, adorei, velho. Adorei mesmo. Adorei. O som é muito agradável. Sobe. Ah, a câmera vai sozinha aqui, ó. A gente tem a precisão do Astrobot, sabe, mas... É muito bom. É bom mesmo. O secretinho aqui, hein. Ó, aqui tá de lado, ó. Se você tá em pé, você fica meio... Eu tô em pé, no caso aqui. Cuidado. O que é isso? O que é isso? Ah, olha só, eu miro pra cabeça. Que da hora, cara. Ó, pega a bombinha, mira com a cabeça. Já tá esquadrada. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. É uma mecânica ótima. Olha lá, ó. Vira com a cabeça, tá vendo? Solta. Excelente mecânica. Melhor não ficar mirando, assim, com analógico e tal. Eu acho que esses jogos aqui, eles podiam ter uma dinâmica meio diferente também. Igual o que teve no Astrobot, que tipo, a bomba acertava nosso capacete assim e tremia a tela. Tremia não, né? Ficava muito intrindo na tela. Eu achava muito interessante. Eu não falo mais que isso, não. O que é esses daqui? Ah, só falta dois pontos. Mais um. Colecionáveis infinitos. Tomaram que eu não platina, nem vi sem platina. Recebi e já vim fazer as primeiras impressões. Esses são nem essas primeiras impressões, na verdade. Ah, morri. Ai, o checkpoint ficou lá embaixo. Nossa, mas tem fase, hein? Fase pra caramba. Vamos lá, mais uma tentativa. Ó, tipo assim, ó. A abelha atirou, né? Atirou um ferrãozinho. Podia me acertar também. Sei lá, já que ele interage com... Já que ele interage comigo, os outros também deviam me ver. Sei lá. É uma ideia, né? Daí, tipo, a gente desidava com a cabeça, sei lá. Um negócio assim. Acho que dá pra fazer tanta coisa. Tem que enviar, cara. Olha lá, esmagou lá. Esmaga... Com o movimentozinho de dar porrada. Bacana. 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 Jogo bem bobinho e gostosinho. Que demais jogar, viu? Ó, aqui ó, se a abelha me visse, tentava atirar em mim. Eita. Ai, que espesseira, né? Olha, eu não vou deixar esse jogo, esse vídeo muito comprido, não. Tá bom? Mas... Eu gostei com você bastante, viu? Já vou te dar aqui pra falar com vocês. Poxa, achei muito legal. Sério mesmo. E olha lá. Gente, gostei pra caramba, viu? Controles são ótimos. A câmera é um pouquinho difícil de ver no começo. Mas eu acho que é que é sempre acostumado. Então é isso. Primeiras impressões aqui, excelentes do todo. E quem sabe eu posso falar em ti aqui? Não sei ainda. Bom, Resson Ricardo, essa foi a Gamers & Games com mais um vídeo de enviar aqui. Fui. Nossa. Fui. Fui. Fui.